Pessoal, é inacreditável, finalzinho do ano chegando e o que o governo vai dar pra você? Vai te dar um presente? Vai diminuir a conta de luz? Não! Depois de um ano difícil, a governadora me vem com aumento de imposto na alíquota do ICMS. E sabe o que é isso na prática? É o mais pobre pagando mais imposto no consumo. E vocês do PT adoram falar que ajudam os mais pobres, mas o RN está no topo entre os estados com mais desigualdade social. Tudo isso pra sustentar uma máquina gigantesca do estado que serve como cabide infinito de emprego. E ainda vem babaca dizer que eu tô querendo aparecer. Eu quero aparecer mesmo, caramba! É o meu dinheiro sendo gasto e é o seu dinheiro também sendo gasto por um incompetente que está endividando, inclusive, os seus filhos e os meus filhos que ainda nem nasceram. O RN gasta 50% da sua receita líquida com funcionalismo. E qual é a solução da governadora para esse déficit do estado? Aumentar mais imposto nas costas do potiguar. Isso é de uma picaretagem tão grande e de um malcaritismo tão gigantesco que eu vou até me calar aqui pra não falar besteira. Por fim, o Colégio de Líderes da Assembleia Legislativa acertou e não deixa passar de urgência essa votação. Agora nos resta pressionar cada deputado estadual pra que esse absurdo não passe. Então faz o seguinte, pega esse vídeo, sobe aí na tua rede, manda pros teus amigos, pressiona o deputado estadual que você votou e não vamos deixar isso acontecer.